Fala família palmeirense, aqui é o Danilão do Portal da Voz do Verde, a voz de todo torcedor palmeirense pra mais um vídeo aqui no PVA E o vídeo, é, a gente vai tá falando né, não tem como não tá falando dele Do monstrinho, é, do Hendrik, torcedor palmeirense Que virou notícia realmente no mundo inteiro E já era notícia né, agora virou mais por tudo que ele fez ontem ali Mas tem uns porcos mais esquecidos que não sabe nem o que o moleque fez ontem né Mas a gente vai tá falando isso no decorrer do vídeo Só que antes torcedor palmeirense, eu peço pra você que faz parte da torcida canta e vibra A porcão, como você faz a diferença, sabe como? Sentando o dedo no like, aqui pro Danilão do Portal da Voz do Verde Se caiu de paraquedas, aproveita e se inscreva no canal Fortaleça o trabalho da mídia palestrina E pra você ficar ó, sabendo todas as notícias do Verdão Aperta o sininho das notificações ali Sempre, sempre com todas as notificações Porque você vai receber todas as informações da Sociedade Esportiva Palmeiras Nas nossas lives de segunda a sexta-feira E também nos nossos vídeos, tá? Sempre atualizado pra você Bom, ontem aí a seleção brasileira Primeiro jogo do Dorival né, como técnico da seleção brasileira de futebol O jogo foi lá o Wembley, contra a Inglaterra, uma das grandes seleções ali do mundo Atual o vice-campeão da Eurocopa Inglaterra né Chegou até as quartas de final da Copa do Mundo aí de 2022 Torcedor palmeirense Aí o Hendrick entra no segundo tempo Jogo 0x0, até um bom jogo da seleção Até no nosso vídeo de ontem ali Eu dei uma análise do jogo ontem da seleção brasileira E o Hendrick faz o seu gol né Faz o gol aí com 35 minutos da segunda etapa O Brasil ganha de 1x0 do Wembley E isso aí vira manchete, vira notícia no mundo inteiro Principalmente nos jornais espanhóis né Aí eu peguei aqui ó Jornal Espanhol Vou dar uma lida aqui pelo celularzinho aqui ó Hendrick acabou com a festa de Berringham Olha essa aqui ó Olha outra aqui Hendrick já chegou Tomando tudo Rompendo tudo no futebol europeu Mais uma aqui ó Hendrick silencia o Wembley Olha outra aqui ó O futuro madrista Que elimina Que ainda é jogador do Palmeiras Saiu do banco e resolve Pra seleção brasileira e o Wembley Cara São as notícias aí do jornal espanhóis E jornais no mundo inteiro Manchetes aí sobre o menino Hendrick né Bom a situação que eu quero agora saber de você Torcedor palmeirense é a seguinte Próximo jogo da seleção Dia 26 agora de março na terça-feira Contra a Espanha Contra a Espanha E o jogo é no Santiago Bernabéu Estádio do Real Madrid Aí eu quero saber de você torcedor palmeirense Ou quem está acompanhando o vídeo Que não é palmeirense mas gosta do nosso trabalho Será que o Dorival Júnior vai colocar Hendrick, Vinícius Júnior e Rodrigo De titular contra a Espanha Ou ele vai manter o Rafinha Que não jogou bulufas nenhuma aí Contra a seleção da Inglaterra Então deixa aqui nos comentários tá Essa era a pergunta que eu quero saber de vocês Porque realmente vai ser complicado hein Espanha Eu vou lá aqui no banco A galera Hendrick Hendrick Não tem como ele não entrar Mas eu quero saber se ele vai de titular ali Contra a Espanha O Hendrick Tá bom Galera Obrigado ali Quem ficou até o final desse vídeo Peço novamente aquele like Pra fortalecer Compartilha esse vídeo Traz mais porco Pro nosso chiqueiro Aqui do Portal da Voz Alviverde Que é a voz de todo Torcedor palmeirense E não esqueçam de apertar o sininho Das notificações Tá bom Então como eu sempre digo Porcão No final dos meus vídeos E das minhas lives Avante Mais Muito Avante Palestra Valeu Fui